Por exemplo, pra quem tem cabelão assim como eu, consegue. Vamos experimentar? Vamos experimentar. Vamos ver, vamos ver se dá. Eu acho que você é a maior prova disso. Vai fazer o teste drive disso aí, se realmente é possível. Aquela peruca que ele usou no final de ano especial da Hebe, foi você que colocou. Tchau.